Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui para vocês uma receita fantástica de suco para aumentar a testosterona, a receita da vitamina para aumentar a testosterona. Foi um sucesso absoluto, todo mundo amou, falou, Patrícia, dá outras receitas para aumentar a testosterona. Então, criei essa receita aqui que vocês vão adorar, com certeza, fica comigo até o final, você não vai querer perder, não precisa se preocupar em anotar os ingredientes, você já sabe. Estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com as quantidades, aproveita e fica comigo aqui para você entender porque eu coloquei cada um deles e, de repente, você pode fazer alguma substituição aí na sua casa. Se você conhece alguém que está precisando aumentar a testosterona ou está malhando para ganhar massa muscular e precisa dar uma melhorada, compartilhe esse vídeo, vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Aproveita também e vai lá no Instagram e me segue, arroba nutricionista patricialeite, com outras dicas, outras receitas, outras novidades por lá, você vai gostar com certeza. Vamos lá então começar com o nosso suco para a metatestosterona. Antes disso, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho que tem vídeo novo todo dia, você não vai querer perder. Vou começar botando por baixo, aqui no meu liquidificador, os líquidos. Essa é uma dica muito boa porque aí não fica uma gororoba batendo tudo ali embaixo na hélice, preso, você tendo que meter a colher. Então, eu vou botar a água aqui, que é a primeira base do nosso ingrediente. E para complementar a quantidade de líquido, eu optei pelo suco de laranja. O suco de laranja entra aqui, eu só espremi a laranja mesmo, tá? Ele entra tanto porque é uma delícia e vai melhorar, dar uma levantada no sabor desse suco, mas também porque ele é muito rico em vitamina C. E como eu vou botar o brócolis aqui agora nesse nosso suco, ele ajuda que o ferro do brócolis seja mais absorvido, e a gente sabe que o ferro também está muito relacionado à questão de construção muscular, à produção de glóbulos vermelhos do nosso organismo. Então é interessante a gente casar sempre um alimento rico em ferro com um alimento rico em vitamina C, então eu botei o suco de laranja aqui. Mas voltando à questão da testosterona, o brócolis é super rico em din, que é o din, do metano, que é um tipo de molécula que se liga ao excesso de estrogênio que tem no seu organismo, excretando parte dele. E a gente já sabe que o estrogênio em excesso nos homens diminui um pouco, é contrarregulador da produção de testosterona, então acrescentar o brócolis, ou couve-flor, ou couve-de-bruxelas, esses vegetais que a gente chama de crucíferos, é uma ótima adição se você quer aumentar a sua produção de testosterona no organismo. Então vamos lá, o brócolis já foi. O segundo ingrediente é a semente de abóbora. Você tanto pode comprá-la assim como eu compro, industrializada, porque eu já acabei usando a minha para outras coisas. Mas se sobrar abóbora e semente de abóbora na sua casa, você pode usar também tranquilamente. Ela é uma ótima fonte de zinco, e zinco é um componente essencial da reação química que forma a testosterona. Então, super tem a ver a gente acrescentar a semente de abóbora aqui. Outro ingrediente que vai aumentar a produção de testosterona no seu organismo é a gema de ovo. Essa gema de ovo que eu estou usando é cozida porque o suco é cru, né, a gente vai bater e vai consumir. A gema de ovo é muito rica em vitamina D, e a vitamina D aumenta a produção endógena de testosterona no seu organismo. É sempre bom falar para você aqui que isso aumenta a produção de testosterona, mas não tem problema se você está fazendo algum tipo de competição, está preocupado. Ah, Patrícia, posso tomar isso? Vou cair no doping? De forma alguma. Não tem testosterona aqui. Esses nutrientes, em conjunto, vão aumentar a sua produção de testosterona do seu organismo. Então, é uma maneira muito saudável e eficaz de aumentar a testosterona. Vou botar aqui a geminha do ovo, e por último, mas não menos importante, eu tenho a maca peruana. Vários estudos já comprovam que consumir a maca peruana regularmente aumenta a produção de testosterona em algumas pessoas. Patrícia, eu não tenho maca cara, não consegui achar, não tem problema, não bota nada. Ele é um benefício a mais, que faz diferença, mas não é por causa disso, se você não tem a maca aqui, você não vai fazer o suco. Vou bater aqui agora e já te mostro como ele ficou. Prontinho, vou te mostrar como ficou esse nosso suco. E lembrar para você também agora que a gente tem aqui no canal uma lista com vários vídeos falando mais sobre testosterona, tirando várias dúvidas, melhores fontes, como aumentar de forma natural no seu organismo. Tem outras receitas, tanto para a testosterona, quanto para ganhar massa muscular, eu vou deixar tudo isso aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por acaso você não sabe o que é a descrição, aqui embaixo eu já estou falando com você, tem o nome do vídeo, uma setinha, clica aqui nessa seta, vai abrir uma aba com toda essa listagem de vários vídeos que eu já produzi com relação à almação esquilar, com relação a testosterona, que eu sei que é isso que você quer, por isso que está assistindo o vídeo aqui. Muitas pessoas me falam, Patrícia, que horas eu tomo esse suco? Você viu que o suco fica um suco leve, super tranquilo de ser consumido. Você pode tomar ele como complemento do seu café da manhã, ou como complemento do lanche da tarde. Um bom complemento para o almoço se você é uma pessoa um pouco mais chatinha para comer legumes, verduras, eu tenho brócolis aqui, já tenho semente de abóbora, já vai trazer mais fibra, a própria marca tem fibra. Então pode ser uma boa opção ao seu almoço ou ao seu jantar, se você quiser, sem problema nenhum. Então pode ser também um complemento. Ah, Patrícia, eu posso usar de pré-treino ou de pós-treino? Pré-treino você pode se você consumir mais alguma coisa, porque a quantidade de carboidrato é relativamente pequena. Então pode ser que para as suas necessidades não seja o suficiente. Como pós-treino já fica mais complicado, porque a gente não tem uma quantidade grande de proteína aqui, e a quantidade de carboidrato continua sendo normalmente não tão grande. Claro que isso depende de pessoa para pessoa, pessoas têm necessidades diferentes, você vai ter que fazer um cálculo individualizado para você. Mas ajustando esse suco, você pode inclusive usá-la como pré-treino sim, ou se você quiser como pós-treino, botando um pouco de whey, mas aí já não fica um suco, já vira uma vitamina com cara de vitamina. Então, eu acho que realmente ela vai melhor no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, complementando o resto da sua alimentação. E agora conta para mim aqui embaixo nos comentários, gostou do suco ou você ainda prefere a vitamina? Se você não viu o vídeo, eu vou deixar o link da vitamina também para você aqui, para você fazer em casa e depois me responder nos comentários qual dos dois você achou que ficou com o melhor sabor. Eu vou adorar ler o seu comentário aqui. Deixe um comentário, compartilhe esse vídeo com o seu amigo que precisa aumentar a testosterona, está querendo ganhar massa muscular, vamos juntos ampliar essa corrente do bem. Dá a sua curtida no vídeo, porque isso me ajuda. Depois vai lá no Insta e me segue também, é Nutricionista Patricia Leite, igualzinho aqui no YouTube. E se você é novo por aqui, não perde mais tempo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias sobre vários assuntos de ganho de massa muscular, suplementação, testosterona, outros assuntos que podem te interessar bastante, com certeza. Até a próxima, tchau, tchau.